E cá estou-o novamente para falar de eficiência energética. Imagine que a sua casa tenha alguns problemas. Existem 10 soluções possíveis para melhorá-la. As janelas são responsáveis por 20% das perdas de calor, as coberturas uns 30% e as paredes e portas, perto de 25%. No verão, as proteções solares podem reduzir a temperatura interior até 10 graus. E a produção de água quente é o segundo maior consumo de energia de uma casa, com 23,5% do total. Com a implementação das medidas certas, podem ainda obter benefícios financeiros e fiscais. Beneficie de acesso a crédito com melhores taxas, receba a devolução do valor do IMT, reduz o IMI e fique isente de taxas na reabilitação da sua casa e atualização do seu certificado energético. Tudo junto e no final, a sua casa ganha e a sua família também. Saiba mais em certificarevalorizar.pt